MÚSICA Enquanto prossegue o cessar-fogo temporário em Gaza, autoridades das Nações Unidas, nesta quarta-feira, clamaram aos palestinos e israelenses que retomassem as negociações pela paz e pediram aos seus 193 Estados-membros que respondessem às necessidades emergenciais de financiamento humanitário. MÚSICA Enquanto isso, o PMA, Programa Mundial de Alimentos, está incrementando sua rede de distribuição em Gaza para garantir que as pessoas vivendo em abrigos recebam comida fresca. Seu objetivo é transportar cerca de 10 toneladas de pão por dia de Jerusalém à Gaza. MÚSICA Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. MÚSICA